Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Ó, acabei de chegar aqui no shopping, estou aguardando a minha filha. Cheguei acho que meia hora antes, mas tá um calor aqui em São Paulo e eu vesti roupa preta, meu Deus do céu. Mas graças a Deus, vim bem, o trânsito tava bom, pensei que ia tá meio carregado, mas não. Estou praticamente no mesmo estacionamento que eu marquei com ela a última vez, aqui em frente ao Magazine Luiza. Aonde a gente vai se encontrar, mãe? Eu falei, ah, vamos se encontrar lá. Aonde a gente se encontrou a última vez, né? Trouxe as encomendas dela, trouxe as encomendas não, porque, na verdade, é surpresa, né? Eu fiz o vídeo, mas ainda não coloquei, porque hoje que eu vou entregar pra ela os livrinhos, né, de feltro. Aí achei essas embalagens bonitinhas que eu tinha lá em casa, de anos atrás, aí trouxe. Ela vai ficar surpresa de ver os trabalhinhos que eu fiz, né? Muita coisa nem comentei, ó. Fiz esse potinho aqui pra pôr guloseimas, com vidro de palmito, fiz as abelhinhas, fiz aqui a colmeia, fiz os cubos, né? Bonitinho os cubos também. Fiz esse aqui, ó, maiorzinho, com os carrinhos. Coloquei umas pedrinhas aqui dentro. Se Deus abençoar que ela consiga vender todos esses livrinhos que eu fiz pra ela, Deus abençoar. Aí, quem sabe, eu pego umas encomendas, né? Ó, fiz esse reloginho também, de última hora. Fiz o relógio. Fiz mais um livrinho pequeno. E fiz o grandão. Ah, eu amei trabalhar com esses... Com esse material que é o feltro, né? Ah, esse carro aqui tá pitando. Acho que é porque eu parei aqui do lado, ó. Esse aqui é o grandão, ó. É o quebra-cabeça. Tudo feito à mão, com o maior capricho, o maior amor mesmo. Eu amei fazer esse trabalho com o feltro. Essa onça aí vai ficar buzinando enquanto eu tô aqui, ó. É alarme, né? Porque eu tô falando perto do carro, né? Agora eu vou ligar pra ela, vou falar, filha, já tô aqui, ó. Já tô no mesmo lugar de outrora que a gente já tinha se encontrado aqui, né? Aí vou entregar esses trabalhinhos pra ela. Eu fico feliz se ela gostar, né? Porque eu não comentei nada. Fui, comprei o material e comecei a fazer, né? Eu acho que levou uns 15 dias essa brincadeira aí. Trabalhando o dia inteiro, chuleando, fazendo os três pontos. Comprei uma mini máquina, mas não estreei ainda. Por que que eu não estreei? Porque se eu comecei tudo à mão, eu tenho que terminar tudo à mão, né? Falei pro meu filho, ah, mas tava com tanta pressa da máquina, dos alicates, papo heliose. Eu falei, é, mas... Agora eu tenho que terminar à mão o trabalho, né? Eu não posso fazer com máquina, ficar metade das folhas à mão e outras com máquina, aquele ponto miúdo. Eu falei, não, eu vou terminar tudo isso que eu tenho na minha mente. E as próximas, se ela conseguir vender ou ficar pra ela, não sei. Aí eu já faço a máquina, porque você ganha um tempo louco, né? Você ganha muito tempo. Mas eu achei que ficou bonito o trabalho, foi feito com o maior amor e carinho, com o maior prazer. Eu vou colocar o vídeo no canal, porque agora eu já vou entregar pra ela hoje a surpresa que eu tava fazendo. E aí eu vou colocar o vídeo no canal. Vou ficando por aqui, porque essa onça aí não para de apitar. Essa caminhonete que eu parei aqui do lado, e já vou avisá-la, porque ela tá próxima aqui, né? Ela tá aqui no tatuapé. Aí eu já vou avisar que eu já tô aqui aguardando ela e o neto, né? O filho dela. Daqui ela vai pra casa dela, pra roça. Vamos, mãe. Falei, não, eu não posso. Tô fazendo tratamento. Tem os gatos, cachorro. Não dá pra abandonar assim, né? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro. Até de repente por aí. Tchau. O apito aqui parou. Agora que eu vou terminar o vídeo, parou. Tchau, pessoal. Beijinhos. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam. No YouTube é o virinha. Vão lá, acione o sininho. Segue a veinha do morro, pessoal. Segue a veinha do morro. Tchau.